Um em cada quatro pacientes internados com a covid-19 desenvolveu um quadro de embolia pulmonar ou de trombose. O estudo faz um alerta sobre as complicações que podem se manifestar depois da alta hospitalar, a gente mostra na reportagem. Ivana sempre foi uma pessoa saudável. Em agosto do ano passado, a administradora de empresas contraiu covid-19. O quadro foi leve e ela fez praticamente todo o tratamento em casa. Mas depois que o período de infecção passou, ela descobriu que a recuperação não seria tão fácil assim. Estava assim, aguardando os dois últimos dias para eu poder ter alta. Aí nisso começou essa dor no calcanhar, dor no calcanhar. Aí eu relatei isso para a enfermeira, falou não, corre para o hospital porque está dando muita trombose. Cheguei no hospital, fiz exame, realmente deu a trombose. Aí eu fiquei cinco dias internada, tomando os anticoagulantes injetáveis, fazendo todo o monitoramento. Como descobriu há tempo e fez todo o tratamento com medicamentos anticoagulantes corretamente, Ivana não teve sequelas mais graves e recebeu alta no começo do ano. Foram seis meses aí bem apreensivos, né? Porque a gente fica morrendo de medo da trombose desprender, né? Que aí ela pode estar indo para o coração, para o pulmão e foi fazendo o tratamento. Aí com seis meses a gente diminuiu as doses, né? E depois já parei agora. Mas tem que fazer esse monitoramento constante agora, né? Para ver se está tudo bem. Domingos também está retomando a rotina aos poucos, depois de sofrer uma embolia pulmonar e ser diagnosticado com trombose nas pernas. Assim como no caso da Ivana, os problemas surgiram depois da covid-19. No mesmo dia que eu tive a alta do hospital, eu tive a embolia pulmonar em casa. Muita falta de ar, tá? E cheguei no hospital saturando aos 65. Então foi uma falta de ar muito pior do que a covid. Ele ainda está em tratamento e só deve receber a alta no começo do ano que vem. Mesmo assim, o gerente de estoque diz que o pior já passou. O tratamento é da trombose e nós vamos fazer esse tratamento até março do ano que vem. Eu tomo o anticoagulante e tomo o remédio para delatar as veias para a circulação do sangue ficar mais fácil. A trombose ocorre quando há a formação de um coágulo em uma veia profunda do corpo. Já a embolia pulmonar também é causada por um coágulo, mas que percorre os vasos sanguíneos e atinge os pulmões, podendo ser fatal. A ocorrência destes dois tipos de enfermidades se tornou mais frequente durante a pandemia. Segundo publicação da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, um em cada quatro pacientes de internação com covid-19 apresenta embolia pulmonar ou trombose de membros inferiores. Muitas das tromboses têm o caráter silencioso. A paciente é assintomática, porém ela tem uma trombose e ela vai fazer uma embolia pulmonar com o passar do tempo. As consequências são desde uma insuficiência respiratória no pulmão, um problema de uma insuficiência venosa na perna ou uma insuficiência arterial, até, infelizmente, um grande percentagem de mortes. Praticamente metade dos pacientes com trombose não apresenta sintomas. Já a outra metade pode notar sinais de alerta, como dor, inchaço e vermelhidão na área atingida pelo coágulo. Por isso, a orientação para pacientes que contraíram a covid-19 é procurar um cirurgião vascular após a auto-hospitalar para um check-up. Se você teve covid, vamos fazer os exames, vamos fazer a comprovação e você pode ter a certeza absoluta que você teve ou não uma trombose ou uma embolia. É importante a pessoa procurar um especialista, fazer todos os exames necessários, né? Porque esse vírus, essa doença, realmente trouxeram vários prejuízos a toda a população. Várias pessoas não resistiram. Quem conseguiu se livrar da doença, sair aí depois de um tempo de internação, é uma vitória, mas ainda pode ter algum probleminha aí no decorrer do tempo. Então, tem que sempre estar monitorando, né? É um período aí de alerta por parte de todos.